Bom, o blog Alvaro Neves está aqui com o Bombo, Jorge Bombo e o presidente da BASCAP, Joi Reis. Joi Reis, sua palavra sobre esse evento hoje é a escolha do rei e rainha do carnaval cabufrense. Sabemos que estamos numa época difícil financeiramente, mas vocês aí, imbuídos do espírito carnavalesco, conseguiram fazer esse evento. Nos fale mais alguma coisa. Bem, Alvaro, de antemão agradecer a sua presença aqui, o parceiro do carnaval aumenta a nossa cultura, o que significa no frio. Dizer que as dificuldades elas existem, mas nós estamos buscando aí o fomento à cultura do carnaval, isso não pode parar, nós estamos aí fazendo o sacrifício de fazer o carnaval dar aquilo mais uma vez, mas acreditamos que a hora vai chegar e a hora é essa e a gente vai parar com o sacrifício e vai passar a fazer as coisas de uma maneira muito mais sustentável, de uma maneira muito mais, um fluido melhor na cidade de Cabustino. Esse momento é agora, nós estamos aí, a festa é para o povo com deficiência, mas também para cada município de Cabustino que quer prestigiar a poluação do rimono e a poluação da rainha do carnaval de Cabustino. Sejam todos os dias. Jorge Bombô, Jorge Bombô é ex-presidente da AbarthCafe também, passou por vários governos, várias dificuldades. Bombô, fale mais alguma coisa. É, simplesmente, a paixão, a paixão que ele faz para já passar todos os obstáculos, né? E para acreditar que através da parceria pública privada é possível sim se fazer, em cima da terra acesa, a chama eterna da maior festa popular, cultural, turística do mundo, que é o nosso carnaval. Hoje nós estamos aguardando aqui, na nossa Calofrego, uma base de 800 a 1 milhão de turistas. Todas as nossas compreensões, em medicinações, vem para o intuito de ver e saber, né? E que a maior festa popular, o cultural do mundo, com esse intuito também, solidário, ela também vai trazer frutos financeiros para a nossa cidade. Como sempre trouxe, né? E aqui, basicamente, o nosso intuito foi sempre esse. Desde 2013, o nosso trabalho foi para que nós plantássemos essa semente, para que os empresários pudessem observar e ver o carnaval da maneira mais viável, financeiramente, inclusive com eles, né? Os hotéis, os contratos. Basicamente, esse é o nosso trabalho. Vamos pegar essa luta infinita. Mas, para tudo certo, já está dentro. Já está dentro. O carnaval de Cabo Frio é reconhecido por inovar, né? E esse ano vocês vêm com carnaval para todos. Eu quero que... Eu sei o que é. Uma coisa linda, um projeto maravilhoso. Eu quero que vocês expliquem aqui para os nossos internautas o carnaval para todos. O carnaval para todos é um segmento da nossa visão, né? Que é tornar o carnaval de Cabo Frio, o carnaval solidário do Brasil. Então, nós traçamos essa meta. Esse carnaval, ele vem desde 2013, né? Com outros formatos, que já foi a campanha de reabitação da fome através da arrecadação de alimentos, que é o nosso amigo Jorge Bovô. A gente apenas deu uma implementação nisso e trouxemos outras questões para ser discutidas e para serem levantadas com esse viés solidário. Ano passado, fizemos a previsuação de sangue junto a Enrolados, né? Foi um sucesso absoluto, o avô do vírus. E hoje nós fazemos o carnaval para todos, que é a campanha de infusão da pessoa com deficiência no carnaval. Essa parcela da sociedade precisa ser vista, precisa ser mandada. E a gente, através do carnaval, procura dar visibilidade à causa que a gente acha e que deve ser muito bem acolhida tanto pelo poder público, como pela sociedade civil organizada, como cada um de nós que precisa olhar para o lado e ter a consciência de que as pessoas com deficiência são pessoas extremamente capazes. Muito bem. Júlio Reis, Jorge Bongo, eu quero agradecer a vocês porque aqui nós estamos dentro do estabelecimento comercial que a Lívia nos cedeu aqui. Qual é o nome dele? Soveteria Veneza. É? Soveteria Veneza. Soveteria Veneza. Queremos agradecer vocês por terem nos servido o espaço, tá? E o Boladial Ouro Neves agradece. Júlio Reis. Bom gol. Meus amigos, muito obrigado. Felicidade para o evento de vocês, hein? Vivo carnaval. Vivo carnaval. Até o jogo.